Cinco dedos. Enormes, né? O pescoço já aveludando, aveludando o pescoço, não é, negrão? Aí eles estão com um mês, trinta dias, trinta dias, estão comendo alface plantada nos tubos. Alface é pra eles, a plantada é nos tubos. E alface, ó. Lá, tá lá. Lá. Aí o Marcão. Estamos lá com nove ovos. Tá lá os nove. Nove ovos. Dia dezenove. Tchau. 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 vamos lá, estou preparando quase pronto para soltar elas aí e eles, obrigado dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal ajude nós aí nesse processo de nossa vida para deixar um bom legado obrigado, fica com Deus bom Natal e um feliz ano novo para todos aí e vamos entrar para 2015 logo mais aí faltando um mês só, obrigado já está nascendo a crista com o mês o mês está nascendo a crista olha lá olha que bonito cinco deles show olha o tamanho olha um mês vamos ver se vai pular vai para onde vai para onde olha o pescoço todo peludo esse é o Thor esse aqui é as meninas com certeza puxou a mãe olha o mascote que lindo e Tchau, tchau.